Tem 18 processos, 48.500, 11.98, 2014, 48. Pedido de impugnação interposto pela Eletra Elétrica Rio Vitorino, limitado em face de decisão da CCE, relativa a ajuste do montante de energia, objeto do processo de recontabilização nº 2.285 de 2013. Diretor relator, doutor José de Rosa. Contra a decisão do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o CAD, tomado na 74ª reunião realizada em 21 de janeiro de 2014, que indeferiu o pleito formulado pela Eletra Elétrica Rio Vitorino, de recontabilização do contrato firmado com o consumidor Anhambi Alimentos Oeste, para o mês de julho de 2013, o agente vendedor ingressou com pedido de impugnação nos termos do artigo 29 da resolução 545 de 2013. Tal pedido de impugnação foi apreciado pelo CAD, em sua 79ª reunião, realizada em 18 de fevereiro de 2014 e mantida a decisão anterior. Por meio de carta, a CCE encaminhou toda a documentação considerada pelo CAD, no julgamento desse caso, bem como os argumentos utilizados para indeferir o pedido de recontabilização. Em 10 de março, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. A Procuradoria não houve pedido de parecer nesse caso e a Procuradoria se pronuncia pela presunção de legitimidade do ato da CCE. A Hidrelétrica Rio Vitorino, nos termos da resolução 78-2000, é detentora de autorização para exploração na PCH Vitorino, localizada no município de Itapejara do Oeste, no estado do Paraná. Embora fosse facultativa a sua participação no âmbito da CCE, conforme previsto na resolução 109, esse agente de geração tomou a decisão de realizar a adesão à Câmara, iniciando suas operações no mês de junho de 13. Já em seu primeiro mês de operação, na CCE, foi apurado, segundo as disposições da resolução 531, disposição negativa da Hidrelétrica Rio Vitorino, motivo pelo qual a CCE exigiu garantias financeiras no valor de R$ 7 mil, cujo aporte deveria ter sido feito até o dia 19 de setembro. Diante do descumprimento da obrigação de aporte das garantias financeiras no prazo estabelecido pela CCE, essa informou o agente de geração por meio de chamada enviado em 23 de setembro, que, em cumprimento ao disposto da resolução 545, seria instaurado um procedimento de desligamento em virtude da ausência de aporte de garantia financeira no prazo estabelecido. De acordo com a documentação disponível nos autos, verifico-se que o agente de geração reconhece a falha do procedimento interno, como razão do atraso no aporte de garantia financeira. Entretanto, pondera que no dia 25 do setembro, ou seja, dois dias após ter sido notificado pela CCE, depositou o valor de R$ 7 mil na conta destinada às suas operações no mercado de curto prazo. Embora em uma análise preliminar a decisão da CCE de instaurar procedimento de desligação, de desligamento, já no primeiro mês de atuação do agente, no âmbito da Câmara, possa ser classificado como uma ação de rigor excessivo, é oportuno destacar que esse agente de geração é assessorado pela Eletra Comercializadora de Energia, um agente de mercado com longa atuação no mercado de energia. Por estar em procedimento de desligamento, a CCE efetuou o bloqueio do sistema de registro de contrato da Hidroelétrica Rio Vitorino, limitado, em restrita observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 6º da Resolução 545, conforme transcrito abaixo. Dianda a impossibilidade de acessar o sistema de registro de contrato, o agente de geração não conseguiu ajustar os montantes de energia relativo ao contrato de venda firmada com o consumidor Anhambi, para o mês de julho de 2013, ajuste esse que envolvia o aumento de montante contratado. Em virtude dessa situação, o agente de geração buscou no instrumento de recontabilização uma forma de ter êxito no ajuste do montante que se tentou fazer em julho de 2013, sendo que a CCE, ao vislumbrar que o pedido de recontabilização tinha como propósito de anular as repercussões comerciais, nenhum agente de inadimplência, submetido ao procedimento de desligamento, deve ter, nos termos da Resolução Normativa 545, decidiu pelo indeferimento desse pedido de recontabilização. No ponto, a decisão da CCE encontra amplo amparo na Resolução 545, motivo pelo qual não cabe reforma ou mesmo ajuste. Tal ato normativo consagra o entendimento de que o agente de vendedor de inadimplência não pode ampliar as suas vendas a partir do momento em que se verifica o descobrimento da obrigação de apoio de garantias financeiras, ou mesmo de não pagamento integral dos débitos devido à liquidação financeira no mercado e no curto prazo. Propor o contrário disso significa anular o sinal regulatório estabelecido para obter maior segurança e garantir as operações no mercado e no curto prazo. O fato de a hidrelétrica Vitorino ter aportado as garantias financeiras após receber a comunicação da CCE e ter feito o pagamento integral dos débitos na liquidação financeira do mercado e no curto prazo, não descaracteriza a infração cometida, tampouco possui o condom de afastar a aplicação da Resolução 545. Tal postura pode ser considerada pelo Cade para não levar a efeito o desligamento do agente, porém as repercussões comerciais decorrendo do aporte interpensivo das garantias financeiras devem ser mantidas, o que implica recurso do pedido de recontabilização. Do exposto e considerando o que consta do processo, voto por conhecer do pedido de impugnação interposto pela hidrelétrica Rio Vitorino contra a decisão da CCE, que indiferiu o pleito de recontabilização do contrato firmado pelo consumidor Anhambi, Alimentos OS Limitado, para o mês de julho de 2013 e no mérito de negar de provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de impugnação interposto pela hidrelétrica Rio Vitorino Limitada contra a decisão da CCE, que indiferiu o pleito de recontabilização do contrato firmado com o consumidor Anhambi, Alimentos OS Limitado, para o mês de julho de 2013 e no mérito de negar provimento. Próximo.